A Prefeitura de Jundiaí anunciou hoje que vai ampliar o número de leitos exclusivos para pacientes com coronavírus no Hospital São Vicente de Paulo. Quem traz mais detalhes ao vivo para a gente é a repórter Fernanda Belo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Noticidade. Pois é, o Comitê de Combate ao Coronavírus em Jundiaí reorganizou os espaços no Hospital São Vicente. Agora são 13 novos leitos exclusivos da Covid-19, viu? Vou explicar então para o pessoal. Antes eram 85, agora o hospital conta com 98 leitos exclusivos para Covid-19. E aí como é que fica aquela divisão, né, Leandro? De UTI e também de leitos de enfermaria. Bom, com esses 98 leitos, são 62 leitos exclusivos para UTI, a unidade de terapia intensiva e 36 para enfermaria. Essa adequação foi necessária por conta do cenário que a gente vem vivendo da pandemia. A taxa de ocupação, inclusive em Jundiaí, é de 72% tanto na rede pública como na rede privada. E segundo a coordenadora adjunta da Secretaria da Saúde de Jundiaí, a cidade já vem sendo preparada desde o início da pandemia para essa liberação de leitos conforme a necessidade e conta, inclusive, com o apoio de parcerias de outros hospitais municipais. Eu volto com você, Leandro. Obrigado, Fernanda. Bom trabalho para você.